Na loja 2 você vai encontrar muita decoração Mas quando eu falo muita, é muita decoração Tem espelhos De todos os tamanhos, molduras, acabamentos Aí tem quadros Vários tipos de quadros E aqui Essas toalhinhas plásticas Que são tão práticas Pra gente usar no dia a dia Olha que legal essa Pra dar aquele charme Olha que bonito Tem esses papéis estilo adesivo Sabe, pra você colar Tem esses caminhos de mesa Logo aqui na entrada você vai ver esse tipo de material Sabe Que dá pra dar uma embelezada muito legal Olha isso aqui gente, que parece uma renda Aí entrando Tem um setor Que vocês sabem que eu amo Que é cama, mesa e banho, gente Olha Vocês sabem que eu sou super fã de uma cama posta, né E eu não resisto, gente Olha que lindo E olha a variedade de estampas Modelos que eles têm, gente É muita coisa legal Vários tipos de textura Várias marcas Marcas super conhecidas no mercado Olha aqui tudo, gente Que perfeito Tem cortinas, ó Vários modelos também Várias texturas, ó Olha isso aqui rendado, gente Que bonita O estilo daquela minha da sala Que vocês sempre me perguntam Onde você comprou essa cortina? Ó Bem parecida, gente Aqui, ó Pronto Só vim aqui que vocês encontram Olha, gente Tem uma cortina com o meu nome Aqui tudo Ó Sabrina Diana Você já compra uma cortina Personalité Aí aqui, ó Toalhas de banho Uma mais linda que a outra Olha essa Espetáculo E o mesmo esquema de cores, gente Eu percebo que eles se preocupam muito Com essa questão das cores Sabe? Tem, assim Várias opções Né? Olha essas mantas Vocês estão vendo que são só marcas conhecidas Né? Marcas Top do mercado Aqui, ó Tem cortina de cozinha Aqui em cima, gente Tem edredons Estilo couberdron, sabe? É uma delícia, gente Eu tenho um desse Meu Deus do céu Agora no friozinho Tá uma delícia Aí aqui embaixo, ó Tem cortina De cozinha Tá vendo? Vários modelos Tem mais clássica Mais colorida Mais lisa Aí aqui, ó Paninhos de copa Jogo americano Olha que lindos Olha que lindo, gente Esse Show, hein? Olha esse Que lindo Nove reais Tem mamãe aí Que aqui tem coisas também pra criança, gente Olha que legal Esse joguinho de toalhinha Olha Tem toalha infantil Também, ó Que lindo, gente Nossa, amei Tem essas mantinhas aqui, ó Que vem com o ursinho, ó Eles até mostraram no Instagram deles Essa aqui, ó Então por isso que eu falo que é legal acompanhar Porque aí você vê no detalhe, né? Às vezes eles abrem Mostra lá pra vocês Acompanha lá, gente E fala que veio da Cadecora Pra dar aquela força Vocês sabem, né? Amiga que é boa Amiga vai lá Acompanha Compartilha E fala que veio da amiga, né? Ó, aqui tem tapetes Tem mais tapetes lá no fundo Eu vou mostrar pra vocês Mas aqui, ó Esses tapetes do dia a dia, ó Eu adoro esses tapetes Que você usa Põe na máquina E já era E mais uma vez, gente Cores Opções de cores Ó Muitas opções O salão já tá ganhando Meu coração pelas opções, gente Ó Mais tapetes Olha que lindo Esse capacho Aí aqui, ó Tem mais hidridons É no coberdron Gente Compra o coberdron pra você Isso é vida, gente É vida Vida, vida É muito quentinho Muito gostoso É aqui do lado Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Quem é seguidora raiz aqui Vai entender Entendedores entenderão Sim Eles têm açuqueira Fruta cor, gente Essa açuqueira É que nem elefante branco Você não acha em lugar nenhum Mas aqui tem E a pronta entrega Você não precisa pagar aquele frete De 300 reais Pra você ter a sua açuqueira Só porque ela é pesada Aqui você tem Você já vem Pega E leva É lógico Eu vou levar, né? Vocês acham mesmo Que eu vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum Olha essas bandejas, gente Todos os tamanhos Ó Tem bem pequenininha Tem maior aqui embaixo Olha essa aqui que linda Olha Tá vendo, ó Desse estilo assim, ó Tem redondinhas Às vezes o espaço é pequeno Ah, mas eu queria tanto Ter uma bandejinha Mas o meu espaço é pequenininho Não tem problema Dá pra ter Ah, mas o meu espaço é grandão Dá pra colocar perfume, ó Tá vendo? Esses passarinhos aqui também tem, gente Eu procurei tanto desses passarinhos Ele tá super em alta no Instagram, né? E aqui tem, ó Na versão dourada e rose gold E o preto Que é o que tá super em alta, né? Então corre, amiga Que aqui você encontra, viu? Aí tem luminária, ó Essas luminárias de cristal Aí vamos ali que tem uns porta-retratos lindos Olha, gente, que lindo esses porta-retratos Maravilhosos, né? E olha os quadros Achei o máximo esse quadro, ó Olha esse aqui pro cantinho do café, gente Que legal Ele é pesado, ó É azulejo mesmo, ó Muito lindo Olha esse aqui que lindo, gente Bem minimalista, né? Simplicidade É tudo que a gente precisa, né, gente? Aí aqui, do lado de cá, ó Lembrando que essa é a loja 2 Eu vou deixar o endereço aí na tela pra vocês, tá? Essa loja é mais decoração Aquela que a gente mostrou anterior Ela é mais utilidades e brinquedos Aí se você tá procurando um presente de decoração Aí essa aqui te atende legal, tá bom? Olha que linda essa cesta, gente Linha rose gold também tem aqui, ó E olha a infinidade de organizadores de acrílico, gente Olha Às vezes a sua penteadeira é pequenininha Às vezes você tem um lugarzinho pra você guardar suas makes, ó Gaveteirinho, tá vendo? Esses organizadores que fica muito legal pra organizar geladeira Eu preciso de uns desses aqui pra organizar meus batons lá na penteadeira, gente Eu vou ver se eu levo uns pra fazer isso Porque esses pequenininhos que organizam batons Eu vi que aqui tem também É, tem muito batom, né? Então tem que ser algo mais assim, tá vendo, ó? Que eu ponho um monte de batons num lugar só E, ó Gente, tem muita opção Um divisório, ó Pra organizar calcinha, organizar gaveta E olha isso Taças Olha esse aqui que maravilhoso, gente Ó Uau Que lindo Olha essa Aí se você não é muito fã de taça, você pode levar copo também, ó Lindo, né? Quando você acha que a loja acabou, não acabou não Aqui no fundo tem um lugar muito especial Porque a gente vende flores Mas não é qualquer flor, sabe? É flor permanente Aquela florzinha que você só tira o pozinho E vai mudando Vai cuidando E traz luz pra sua casa Traz, né? Uma vida Porque às vezes você não tem tempo de cuidar da flor natural E é tão lindo, né? Ter cores em casa E aqui você escolhe suas flores E ela já monta um vasinho pra vocês Então, ó Tem muita opção Muita, 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 ó Vou dar uma geral pra vocês Tem todo tipo de flor, gente Olha que lindo E são flores de qualidade boa, sabe? Você olha assim Você não imagina uma flor de plástico Sabe? Olha o detalhe dessa Que coisa linda, gente E também o detalhe do que? Opções Olha esse Aí você gostou dessa rosa? Tem várias opções, tá vendo? Tem girassol Ai como eu amo girassol, gente Olha Girassol de tudo quanto é espécie Tem vasos prontos também Tá vendo ali, ó? Às vezes você quer dar de presente Já tá prontinho ali Se agrada do que já tem pronto Tem suculentas, ó Eu achei linda essa aqui, ó Olha Às vezes você não tem a disponibilidade De comprar, né? Não tem algum lugar próximo da sua casa Que venda a suculenta de verdade Ou você não tem tempo de cuidar Por mais que ela seja uma planta fácil de cuidar Às vezes você não quer ter uma de verdade Você quer ter uma artificial E olha que legal, gente Olha essa Perfeita É uma mais linda que a outra, olha Olha, gente Eles também vendem de verdade Olha Se você quiser comprar de verdade Aqui também tem, ó Tá vendo? Então aqui, tá vendo? Eu falo pra vocês que eles agradam todo mundo, né? Gregos e troianos Porque se você não quiser artificial Tem de verdade, ó Vasos Olha esses Esse bonitinho De bichinho, ó Aí tem os clássicos, né? Ó Mais bichinhos E agora eu vou mostrar uma coisa muito legal ali pra vocês Sim Eles trabalham com tapetes também, gente Eu já andei dando uma olhadinha aqui, né? Olha Aqueles tapetes de pelinho que a gente ama Pelo baixo, pelo alto Olha esses aqui, gente De pelo baixo, ó Olha esse Que lindo Tô apaixonada por esse tapete, gente Tô quase me rendendo a ele Ó Tem outros modelos aqui também, ó Variação de cores Texturas Muito legal, né? Varão de cortina Você já compra a cortina Já pega o varão Tem também menores assim, ó E é isso, gente Essa é a loja 2 Voltada pra decoração, né? Artigos de flores Tapetes Quadros Cortinas E cama, mesa e banho, né? Que vocês sabem que eu amo Fiquem ligadinhas lá no Instagram Eu quero montar uma cama bem bonita Eu vou postar e mostrar pra vocês, tá bom? E agora Vamos conhecer a loja 3 Tchau 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 Bom pessoal Chegando aqui na terceira loja Vou deixar o endereço aí na tela pra vocês Tá vendo, ó Ela é bem grandona E essa terceira loja É como se fosse um resumão das duas Porém ela não tem tanta decoração Como na segunda loja, tá? Ela é mais utilidade Mas também tem alguns artigos de decoração, tá bom? Então logo aqui na entrada Você vai ver Eles colocaram Sempre eles colocam as novidades, né? O que tem de novidade chegando Aí chegou essas areinhas aqui A Karina adora, né, gente? Pra o terror da mãe, né? Porque isso aqui fica escorregando O peso Mas as crianças adoram Mas eu acho mais prático do que massinha Porque pelo menos junta, né? Olha que legal, grandão E aí dá pra brincar bastante tempo Dura muito tempo essas massinhas De areia Aí aqui tem essas Toalhas de metro Minha mãe comprou uma bem bonita Ela já aproveitou bem aqui Tá linda lá na mesa dela Aí aqui, ó Aí tem bibidinhas Então eu vou mostrar pra vocês Os corredores mais ou menos Mas aí eu já fiz mais ou menos Um básico, né? Um compiladinho de que tem Aí aqui do lado de cá Você entrou, ó Ali tá a entrada Aí você vem pra cá Aí você vai encontrar Tem chinelos, tá vendo? O Cleiton pegou um chinelo lindo pra ele Aí aqui tem material escolar Tá vendo? Tá menor Ela tá vindo mais quente Todo tipo de caneta Canetinha Marca texto Tudo que a criançada adora, né? E a gente também, confesso Levanta a mão aí Quem adora também Produtinho de papelaria, gente Eu adoro Aí mochilinhas, tá vendo? Eu não tô mostrando os preços pra vocês, gente Que os preços podem variar de menos pra mais E assim, ou de mais pra menos Porque assim Esse vídeo ele fica full time no canal, né? Então o preço muda Então por isso que assim O tour ele serve Mais uma vez falando pra vocês Pra vocês conhecerem a loja Vê o que tem de bom Olha que bonito E aí assim, ó Eu já vi outros tours De pessoas falarem assim Poxa, eu vi isso Aí dá um print E vem na loja e fala Que lugar que fica? Então fica mais fácil, entendeu? Fica só pra vocês conhecerem a loja mesmo Não é tipo Um tour de preço, sabe? Olha que legal essas latas, gente Olha Olha essa de Super tendência, né? O que é legal deles Que eu percebi Que eles gostam sempre De procurar o que tá na moda Então eles tão sempre se atualizando Então tem sempre novidade Então você não vai ver nada obsoleto Tem coisas que são frequentes Então o saleirinho básico Saleiro nunca sai de moda, né? Sempre vai ter Mas o que tá na moda mesmo Vamos salir pro outro lado As coisas que chegaram Aí vocês vão sempre ver tendências aqui Sempre, sempre Aí aqui são mais Potinhos de plástico, né? Tá vendo? Caixas organizadoras Que não pode faltar, né? Perfeito, né? Aí eu vou mostrar o outro lado pra vocês Ó, já desse lado aqui, ó Ai que lindo esse relógio, gente Tá vendo? Tem muita coisa de utilidade Muita coisa moderna, né? Olha esses Que bonito esse, olha Já com a válvula rose gold, ó Muito bonito, né? Esse aqui também eu achei bem interessante Bem moderno Tem coisas pra lavadoria também, ó É basicamente, gente Essa loja Ela é a soma Da primeira que eu mostrei pra vocês, né? Que aí ela é a maior Ela tem praticamente tudo E a do meio Ela é mais voltada pra decoração E essa aqui É uma mistura das duas Então se você já sabe O que você vai comprar Já vem direitinho Você vem direto aqui Porque aqui você encontra também, entendeu? Olha que linda Essas portas da Danapos Maravilhosas, né? Porta-retrato, ó Espetáculo, né? Plaquinhas Minha casa, minhas regras Nossa, adoro isso, gente Show Preciso de uma plaquinha dessa Maravilhosa Vou até levar Ai, que lindo Tá vendo? E aqui Mesma coisa lá da outra Só que mais Mais resumido, né? Vou mostrar pra vocês agora O lado que eles têm em decoração Ó, entrando aqui, ó Tá vendo? Aqui é a entrada Então aqui, ó Você já vai mais pro lado Da decoração Tá vendo, ó? Então tem os Os vasos As luminárias Tá vendo, ó? Ó a raposinha Fli Tá vendo, ó? Os famosos Vazinhos Bob Isso aqui chega e sai como água, né, gente? Eu tenho todos A pessoa não aguenta, né? Quer todos Ó Os passarinhos com o pé Ai, que lindo, ó Dourado Dourado assim Dourado assim Eles não conseguem, tipo Não, eu já tenho dourado A loja não Tem que ser um dourado nesse tom Um dourado nesse tom Rosé gold nesse tom Rosé gold nesse tom Show, né? Olha esse aqui Que lindinho também Com o pézinho, ó Passarinho nunca sai de moda, né? Sempre Eu adoro Eu acho lindo Eu sempre uso em mesa posta Aí tem também esses vazinhos, ó Olha que lindo esses Olha assim São dois, quatro, seis Puxa aí, tira Seis colos Tá vendo? Nossa, eu amei isso aqui, gente Maravilhoso, né? Ó, vinte e sete reais, ó Aí tem assim Você pode fazer uma composição Tá vendo, ó Olha que lindo Tudo na decoração É o olhar que você dá, né? Então às vezes você olha Tipo uma coisa isolada Um vazinho isolado Vou pegar esse aqui Achei lindo esse vaso Olha esse aqui, ó Estilo mármore Aí você pega um vazinho desse E coloca um passarinho desse ao lado Tá vendo? Já muda tudo Você já fez uma composição Maravilhosa Ó Põe numa bandejinha assim, ó Deixa eu pegar o passarinho pra vocês Ó Tá vendo? Já fez uma composição de decoração Ficou muito legal Eu gostei Eu gostei muito, hein? Tô tentada levar pra mim isso aí Então aqui tem copos Tá vendo? Panelas Panelas e panelas e panelas Várias panelas Fornas De tudo quanto é tamanho Jeito, espessura Ó Coração Redonda Quadrada Tudo E aqui copos Copos e copos e copos E mais copos e xícaras E copos Aqui produtinhos Pra limpeza Baldes Nem preciso dizer que eu amei esse baldinho rosa, né? Ó Aqui tem aqueles baldes Que são retratos Tá vendo? Refis De mopes Às vezes é difícil achar, né? E aqui tem todo tipo de refil Tem desse, ó Tem desse aqui Tô falando isso Eu preciso de um desse O meu Sumiu Ó E aqui tem utilidades É Que toda dona de casa precisa, né? Ganchinhos Peneiras Aqui tem produto de limpeza Falei pra vocês Ó Essa terceira loja Ela é um resumão das outras Né? Ó Né? Muita coisa legal de utilidade Né? Comprei umas cantoneiras bem legais Pra colocar lá em casa Pra proteger o Arthur, né? De ficar Batendo nas quinas Da mesa Utilidade, gente Esse corredorzinho aqui Tem muita utilidade legal Olha que lindo Não basta ser Um negocinho de decorar bolo Tem que ser rose gold, né? Chegou bastante novidade mesmo, gente E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês Lê em cima O que que eles tem também Porque são dois andares, tá? E subindo as escadas Você encontra o quê? Brinquedos Gente, muitos brinquedos Muitos, 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 muitos Ai Eu adorava isso Gente, como eu gostava desse troço Aqui tem, tá vendo? Esse aqui, ó Temporal Muitos brinquedos Jogos Xadrez, ó Muitos, 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 muitos Pra menina Pra menino Unisex Viu? Muita opção E não é só desse lado, não, ó Ó Fadeirinhas Aqui também, ó Muitos brinquedos Olha que legal, gente Então aqui em cima Desse lado de cá Basicamente é brinquedo, ó Tem coisas assim De fantasia Às vezes você precisa de uma fantasia Não sabe onde ir, ó Aqui no fundo tem também, tá? E brinquedos Coisas pra beber E muitos brinquedos Muitos, ó Muitos, muitos, muitos E aqui ainda tem um pouquinho mais De potinhos assim De plástico, né? Ó Tá vendo? E lá em cima Mais brinquedo Aí do lado de cá Aqui eles tem puffs Tá vendo? Caixas Essas caixas que papai adora, né? E é sempre bom ter uma em casa, né, gente? Pra viajar, pra acampar Quando tudo voltar ao normal, né? Ah, ele tem ventiladores Aqui tem essas sapateiras São antiguinhas, mas quebra um galho, né? Aí tem esses vasos Um mais lindo que o outro, ó Olha que lindo, gente E aqui, ó Tem móveis Sim, gente Eles também vendem móveis Churrasqueiras, ó Esses móveis assim Pra área gourmet, sabe? Olha que coisa linda essa mesa Cadeiras, ó Tá vendo? Então às vezes você não vem aqui pro fundo Mas tem bastante coisa ainda aqui, ó Tem vasos Aqui dá pra você fazer uma área gourmet bem legal Porque, ó Tem vasos Tem os móveis Tem a churrasqueira Então dá pra um lugar só Você fazer tudo E aqui caixa as organizadoras, né? É o que não falta Eles têm, assim, de todos os tipos Modelos e jeitos e tamanhos E tudo, né? E é isso, pessoal Vou encerrando esse tour por aqui Ficou um vídeo extremamente longo Mas são três lojas Então não tinha como, né? Não fazer tudo direitinho pra vocês Lembrando que esse foi um tour Pra mostrar como é a loja, né? Então assim, não foi pra mostrar preços Mostrar mercadorias em detalhes Se vocês quiserem ver outras coisas em detalhes Deixa aqui nos comentários Que de repente eu gravo um outro vídeo pra vocês Eu tô sempre mostrando a loja deles lá no Instagram Então sempre vem aqui Faça uns ao vivos Ou faça uns stories Então fica ligadinha lá Porque aí você não perde E fica ligadinha também lá no Instagram deles Porque aí novidade mesmo Eles vão postar lá E eu vou postando só os achadinhos, né? Porque aqui é um canal também de achadinhos Mas lá eles postam novidades todos os dias E eu diria assim, todas as horas Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Segue eles lá Fala que vem da Cadecora Vem conhecer a loja, gente Chega aqui, fala no caixa Olha, eu vim por indicação da Cadecora Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no canal Acompanhe no Instagram E até a próxima Tchau, tchau